Toda vilã que se preza, não precisa de motivo pra fazer maldade. Mas quando escolhe um alvo, não tem dó. Será seu se você tirar com os dentes. Nem piedade. Não ouve em nada. Mas deixa estar. Chegou o momento. Os humilhados serão exaltados. E vão se divertir muito com o que vai acontecer. Coração Indomável. Começa nesta segunda, 5h15, nas novelas da tarde do SBT.